Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para todos, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal você vai ser avisado. Pessoal, essa aqui é um X-Bet, a casa de apostas mais famosa do mundo. Clica no link que eu vou deixar para vocês no comentário fixado e utilize meu cupom de BOASINDAS, DEPRESSÃO, e preste atenção que com ele você se registra e no primeiro depósito que você vai fazer lá na 1X-Bet, o seu valor será dobrado automaticamente. Ou seja, você coloca R$100 e vai para R$200. Simples. Bom investimento do Cruzeiro, os números então do atacante pelo Palmeiras desde agosto de 20. Foram 124 jogos, metade aí vai arredondando como titular, 59. Minutos por jogo, 41. A média de gols aí, olha, 13. Aliás, foram 13 gols. E essa média de gols por jogo, 14 assistências e a minutagem do atacante de 23 anos. Vamos chamar então a Duda Gonçalves para participar aqui do programa conosco. E falar mais do mercado dos mineiros. Tem negociação envolvendo também os times do Nordeste. Então é uma movimentação agitada entre esses times, Duda? É isso, Bruno. Um abraço para você, para os nossos colegas de estúdio e também para o fã do esporte. Pois é, vamos falar primeiro do Wesley, que foi a contratação anunciada pelo Cruzeiro, a mais recente das nove contratações. O Wesley teve adquirido 50% dos direitos econômicos por cerca de R$16 milhões nessa negociação com o Palmeiras. Ele que é formado na base do time paulista. Ele, inclusive, se despediu nas suas redes sociais. Agradeceu a todos os dirigentes, funcionários e também, claro, a torcida do Palmeiras por estes sete anos. E de muitas conquistas, né? E você trouxe os números dele. Ele agradecendo também por isso. Mas agora, já vestindo a camisa do Cruzeiro, na verdade, já há nove dias na toca da Raposa 2, ele já estava treinando. Ele se reapresentou até ali, junto com o Nicão, a outra contratação também anunciada pelo Cruzeiro. Faltavam apenas detalhes burocráticos para que, de fato, pudesse ser anunciado. E foi nesta terça-feira. E aí, o Wesley, a nona contratação, um jogador que vem para o ataque. O Cruzeiro também se movimenta em outras posições do mercado. A principal delas, neste momento, é a Zaga. Por quê? Tinha uma negociação em andamento para contratar o Raul Gustavo, zagueiro, que pertence ao Corinthians. Porém, nos últimos dias, o Corinthians acabou recuando nesta negociação. Ele viria por empréstimo para o Cruzeiro. E aí, o Raul Gustavo vai para o Bahia. Ele vai ser emprestado e já com um acordo para fechar em definitivo. Empréstimo de um ano, depois assina em definitivo com o Bahia. O Cruzeiro, lógico, vendo essa negociação esfriar com o Raul Gustavo, já tomou outro caminho. Vai contratar, então, o zagueiro Reinaldo. Está prestes também de anunciar o Reinaldo, que estava no Goiás. Ele não renovou o seu contrato com o Goiás. E aí, então, agora vindo para o Cruzeiro. E deve chegar sem custos. A diferença dessas duas negociações entre Reinaldo e Wesley. O Wesley foi um dos poucos jogadores que a diretoria do Cruzeiro acabou tendo que investir um valor para contratar. A gente sabe que o Cruzeiro, financeiramente, não tem muitas condições de fazer grandes investimentos para 2023. E aí, por outro lado, chega o Reinaldo sem custos para o time Celeste, também em 2023. Só para passar o mercado do Cruzeiro, para o torcedor se lembrar, até o momento, como é que está a situação. São 17 saídas de jogadores que participaram desta Série B em 2022. O Cruzeiro já contratou, então, nove jogadores. E ainda tem quatro jogadores que ou vão ser anunciados ou, então, ainda estão em negociações. Dois deles, o Matheus Davó, segue em negociações com o Cruzeiro. E também o Augustin Almendra, lá do Boca Juniors. O Ronaldo, que é esse jogador, chegou a tentar, a entrar em contato com ele para tentar a contratação. Seguem as negociações. Outros dois que devem ser anunciados ainda, o goleiro Anderson, então, e o Reinaldo. Esses dois já bem próximos a este anúncio do time Celeste, viu, Bruno? Essa do Wesley, o que vocês acharam? Porque me parece que é um negócio que é bom para todo mundo, não é? Acho que sim. Parece que é bom para o Cruzeiro, bom para o Wesley, bom para o Palmeiras também. O que vocês acham? O Wesley acaba a imagem do torcedor do Palmeiras, porque o Palmeiras está conquistando tudo, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores, tudo. O Wesley acabou ficando no segundo plano. E aí, chega no segundo plano, para o jogador, ele tem que chegar e resolver, para ele diminuir o gap, para ele ficar ali, perto de entrar e tal. E ele, com a pressão de chegar e resolver, ele não estava conseguindo resolver. E aí, ficou para a imagem do torcedor, ah, o Wesley, o Wesley. Cara, ele é um cara de 23 anos. Ele tem potencial, ele é rápido, ele é driblador, ele é um cara que tem boa definição. Eu acho que é o que você falou, assim. A sorte sorriu para um lado e sorriu para o outro também. É bom para o Cruzeiro e é bom para ele. O Palmeiras abre espaço no elenco também, né? O Eugênio, de repente, para algum outro da base. E o Cruzeiro tem agora um bom jogador. Estando bom para ambas as partes. Bruno Vicari. É isso. E agora? É isso. É, eu acho que encaixa bem. É um jogador de um time acostumado a disputar títulos, sabe, com mentalidade vencedora, vencedora, que participou muito do Palmeiras nos últimos anos. Não como titular absoluto, mas sempre presente, entrando, saindo, fazendo seus gols. E eu acho que ele agrega ao time do Cruzeiro. Eu acho que é bom para ele que vai ganhar mais espaço também. Está perfeito. É o tipo de negócio que você não encontra ponta solta. É verdade. Agora, claro, depende dele também responder, como já fez, assim, inicialmente, até no Palmeiras. Ah, mas assim, mais ou menos a ponta solta, e não é no negócio, é. O Cruzeiro está chegando muito jogador, muda muito. É, é. Só que precisa mudar muito. E outra, qual a prioridade? A prioridade é ganhar o Mineiro? Não, gente. Daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, não, vai começar o Campeonato Brasileiro com o Paulo Pesolano tendo trabalhado quatro meses com esses caras. Então dá tempo de errar, de acertar, de... Eu acho que o caminho é esse. De fazer uma pré-temporada. Sabe o que você e o Goku pode ter em comum? Não sei. É que tanto o Goku quanto você podem aparecer na tela de milhares de pessoas. Goku no Dragon Ball e você no YouTube. Com o curso TV de YouTube que eu mesmo criei, você vai poder ter o seu canal de sucesso no YouTube e ainda criar vídeos que te gerem receita sem precisar estar disponível a todo momento. Tudo o que eu apliquei e fiz para ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos está lá. Tudo o que eu fiz com vários canais que tem mais de milhões de inscritos. São vários canais. Eu estou na internet há muito tempo. E para aprender como criar seu canal de sucesso é muito simples. Clica no botão azul que vai aparecer no final do vídeo e vem começar seu sucesso no YouTube. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto